Olá meus amigos e minhas amigas, quer acompanhar o meu canal? Um forte abraço a todos, vocês que são novos, que estão chegando agora, analise o canal, ok? Se gostar não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E no final, se for bom, deixa o seu like, tá bom? Analise bem, vamos até o final. Aqui gente, vou passar aqui hoje, como se faz para fazer um reparo em parede. Aqui a parede está lisa e aqui a gente fez um reparo, porque a gente trocou aqui as caixinhas, e a parede vai ficar diferente. Então aqui a gente vai passar na massa corrida, vocês que nunca passaram na massa corrida, gente, e nunca fez um reparo, isso aqui é muito comum, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vocês vão precisar de uma desempenadeira boa, ok? Essa aqui é bem antiguinha, mas é boa. Vamos precisar de luva, vamos precisar de espátula, e aqui a massa corrida, gente, vou usar a massa corrida acrílica, tá bom? E aqui, primeiramente, vamos dar a lixada. Aqui quando eu fiz o reparo, eu passei a desempenadeira, e depois eu vim com a de aço e cortei, ó. Para quê? Para ficar lisinha. Isso aqui, gente, é uma dica para quem nunca fez reparo. Quem já é pintor, ok? Aí deixa o like aqui para nós, e está tudo bonitinho aqui, ó. Tudo, ó, tudo rentinho eu coloquei aqui, e tem outro vídeo, como colocar essas caixinhas. Para ficar bonitinho, eu coloquei tudo uma vez as caixinhas aqui, ó, e ficou tudo no nível, ok? Tudo no nível, gente, com reboco, tem um passo a passo bonitinho. Se você quer no final, que você vai ver. Agora vamos para a massa. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Então com a lâmpada, vocês vão notar, com a lâmpada nós vamos descobrir aquilo ali. Com a lâmpada aqui, isso aqui é a imperfeição, entendeu? Se você não pôr a lâmpada, você não vê. Então com a lâmpada você vem aqui, aí você vai perceber que agora acabou a imperfeição, então não precisa mais cortar o lixando. Então é isso aqui, tem uma imperfeiçãozinha, aí a gente vai tirando aqui mais embaixo também, olha só que legal gente, que maravilha. Olha isso aqui, olha só que tudo isso aqui é imperfeição. Então eu vou vir aqui com a lixa, sempre em círculo, é muito bom. Ó, então, assim eu vou descobrir. Pronto, aqui não tem mais imperfeição, tem só um pouquinho aqui, então tem que botar o lixando, ou então, se quanto a imperfeição tem que passar um pouquinho de massa mais, aqui era uma parede muito ondulada, aí ficou esses probleminhas. Então, aqui essa parte aqui, aí que está quase bom, falta só um retoquezinho, esses risquinhos aqui que tem, assim, as terras arriscou, ok? Então está faltando só aqui embaixo, mostrar para você onde é que está faltando só, só ali embaixo, ó, aqui, aqui não está totalmente seco ainda, ó, aqui como pegou grosso, tem que esperar um pouco mais para amanhã. Estou lixando só essa parte aqui de cima, está ficando bom. Então é isso aqui, a cola, cola, olha lá, eu já dei a segunda de mão, já lixei, só que aqui, devido ter pego grosso, continua ainda com algum defeitinho, ó, ok? Então eu vou ter que vir aqui, ó, clareando com a lã, então aqui agora eu não vou mais passar em tudo, eu vou só dar retoquezinho aonde tem, aonde está mais grave, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, meu gente, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, tudo bem? Essas caixinhas que vocês viram, estava do jeito que essa daqui, aqui a gente acaba com martelete para ir mais rápido, depois, na hora de encher, a gente tira o cano de fora e enche primeiro com massa, caixa de pedra, de tijolos, os próprios tijolos que saem daqui, a gente vai pondo e vai encher de massa, para não ficar ouro lá dentro, tá bom? Então se inscreve no canal, que vai ter muita coisa boa, o canal está top de linha, está melhorando, estou tentando trazer conteúdo ainda melhores para poder trazer vocês para se inscrever e eu chegar a 400 mil, a 500 mil e a 1 milhão, é o meu propósito chegar a 1 milhão, pegar aquela placa bonita, tá bom? Conto com vocês, forte abraço, fui, tchau, tchau! Tchau!